Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as principais notícias desta terça-feira do governo federal. E a gente começa esta edição falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, que hoje completa 28 anos. Considerada uma das leis mais modernas do país, a legislação trouxe avanços nas relações de consumo, garantias, deveres e direitos para quem compra e também para quem vende. Quando o assunto é direito do consumidor, muita gente já sabe. Tem que ficar atento. Eu fiz um contrato, eles falam que é por tempo de um ano, né, nesse caso. Aí, só que eu sei que eu posso cancelar a qualquer momento, porque o contrato, o que eu fiz, ele é pré-pago. Eu não estou levando para a empresa. Direito de troca até 72 horas. Direito de cancelar a compra por internet até 7 dias. E direito de troca também até 30 dias, conforme que a loja solicitar, né, que a loja der o direito, o noto fiscal, tudo. Se eu chegar numa loja e lá não estiver o valor que foi anunciado, está errado. Hábitos como de trocar um produto com defeito, olhar a validade no rótulo de um alimento e comprar com nota fiscal, são comuns no dia a dia do consumidor brasileiro. Mas o que parece tão presente no cotidiano das relações de consumo, é uma conquista que veio apenas após a criação de uma das leis mais modernas do país, o Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos. Especialmente na consideração do consumidor como um sujeito vulnerável na relação. Essa é a grande novidade do Código de Defesa do Consumidor. Considerar o consumidor como a parte mais fraca da relação e, por isso, dar a essa parte uma garantia particular. Com o Código, a atuação dos PROCONs, órgãos de proteção e defesa do consumidor, foi ampliada. Hoje, são mais de 800 PROCONs estaduais e municipais pelo país que atendem gente como o seu Edward. Ele veio a essa unidade em Brasília reclamar de uma cobrança indevida. E conta que não é a primeira vez. Uma vez eu tive um problema com o operador de telefone, que não é novidade para ninguém, e realmente o PROCON foi muito eficiente e resolveu. O PROCON faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne órgãos federais, estaduais e municipais, além de entidades civis. O governo federal também disponibiliza uma página da internet que permite a comunicação direta com as empresas participantes. No site, 80% das reclamações registradas são solucionadas pelas empresas, que respondem em um prazo médio de sete dias. Para dar a esse consumidor conectado, esse consumidor que está com seu dispositivo móvel, que está com internet o dia inteiro, dar a ele a oportunidade de ter uma alternativa a mais de solução de conflitos de consumo. Com quase três décadas, o Código de Defesa do Consumidor continua como principal guia de boas práticas e a melhor forma de se defender contra os abusos. Mas cabe ao consumidor a vigilância constante dos seus direitos. Vamos ler o Código de Defesa do Consumidor, que lá estão todos os direitos que nós temos e não sabemos que temos. É isso mesmo. Interessados em prestar trabalho voluntário com refugiados, devem enviar currículo até o dia 23 de setembro para a Coordenação Geral do Comitê Nacional para os Refugiados, a CONARE. Os trabalhos serão realizados aqui em Brasília e também em São Paulo. E os selecionados precisam ter conhecimento avançado em idiomas como inglês, francês, espanhol ou árabe, além de serem graduados ou estudantes de nível superior. A previsão para início das atividades é dia 15 de outubro. Para participar, o candidato deve encaminhar currículo para o e-mail que aparece aqui na tela. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai foi recebido no Itamaraty pelo ministro brasileiro Aloysio Nunes. No encontro, os chanceleres trataram, entre outros assuntos, de relações comerciais. Quem acompanhou esta agenda foi a repórter Márcia Fernandes. No encontro, os ministros de Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai falaram sobre as relações comerciais entre os países, o Mercosul e outros blocos econômicos, como a União Europeia. Eles também discutiram o combate internacional ao crime organizado e a crise humanitária que atinge a Venezuela. Outro assunto bastante debatido foi a construção de duas novas pontes para ligar as duas nações. Uma ponte será sobre o rio Paraná, entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Presidente Franco, no Paraguai. A outra, sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta. As obras devem ficar prontas em cinco anos. Duas conexões muito importantes e que poderão acontecer mais de 50 anos depois da inauguração da ponte da Amizade. Foi a mesma observação que fez o presidente Ábito quando visitou o presidente Temer o fato de que dois países tão próximos, de tanto ponto de vista, com comunidades nacionais tão amigas, tão integradas, tenhamos apenas essa ponte funcionando há tanto tempo. Esta é a primeira viagem do novo ministro das Relações Exteriores do Paraguai desde que Mário Ábito Benítez tomou posse como novo presidente do país. E o fato do Brasil ter sido escolhido como o primeiro destino internacional mostra a proximidade entre os dois países. No ano passado, as relações bilaterais renderam mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. E um outro assunto que envolve Brasil, Paraguai e os demais países do Mercosul é a unificação dos modelos das placas dos automóveis. O Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil a colocar em circulação o novo modelo que a partir de dezembro será obrigatório para os veículos novos e transferidos em todo o país. E a gente mostra aqui na tela como serão essas placas. Olha só, primeiro uma combinação de 4 letras e 3 números que vai ter cores diferentes de acordo com a categoria dos veículos. Por exemplo, nos carros particulares, né, essa combinação será escrita em preto e nos comerciais em vermelho. A nova placa é na cor branca, tem margem superior azul e o emblema do Mercosul à esquerda. Lá do outro lado, lá do direito, nós temos a bandeira brasileira, logo abaixo a bandeira do estado e o brasão do município onde está registrado o veículo. As placas terão também elementos que permitem maior segurança, como o QR Code, esse código quadradinho aqui, e também a marca d'água com o nome do país e do Mercosul, o que vai evitar a falsificação e praticamente impossibilitar a clonagem. Equações, problemas e lógica. Se para muita gente os números representam dor de cabeça, para os milhares de inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática, a disciplina é sinônimo de desafio e diversão. E uma novidade anunciada hoje vai ampliar o número de participantes. Agora, alunos dos quarto e quinto anos do ensino fundamental de escolas públicas, municipais, estaduais e federais também poderão participar. Com apenas 12 anos, ele já é considerado um talento com os números. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do ano passado, Marcelo se diverte com a matéria, que é pesadelo para muita gente. Eu acho que eu simplesmente estava interessada em fazer isso. Eu também gostava muito de matemática, que ajuda. Orgulhosa, a mãe, que é professora de português, fala da dedicação do filho com os estudos. Ele era o mais novo da comitiva toda. Ele conheceu pessoas, ele conheceu matemáticos, né, que receberam prêmios mundiais. Então, para ele foi uma experiência incrível. Então, a matemática está acrescentando na vida dele. Mesmo ele sendo muito tímido, assim, mas está ajudando muito. Assim como o Marcelo, milhares de alunos das redes de ensino pública e privada desafiam conhecimentos na prova. Maior competição científica do país. Este ano, mais de 18 milhões de crianças e jovens, do sexto ao nono ano, participaram da primeira fase da Olimpíada de Matemática. Para a segunda fase, que acontece no dia 15 de setembro, quase um milhão de alunos vão disputar a medalha. Para o professor de matemática, o evento é um estímulo para os alunos. Acaba tendo um efeito estimulante, né? Um aluno pode estimular o outro, que assim, passar, né, a aprimorar um pouco mais o conhecimento, a aprender a gostar da matemática, não com aquelas dificuldades do dia a dia, mas sim com a matemática, com um meio, né, meio de resolução de problemas. E a novidade é que os estudantes vão poder começar mais cedo. A Olimpíada foi ampliada para estudantes do quarto e quinto anos do ensino fundamental de escolas públicas municipais, estaduais e federais. A expectativa é aumentar em mais 5 milhões de inscritos. O BMEP, ela tem, tradicionalmente, ajudado a pensar formas inovadoras de contribuir com a melhoria do ensino da matemática e, principalmente, com a aprendizagem da matemática no país. E agora, isso começando mais cedo, nós vamos poder descobrir as crianças, né, que ali, por volta de 8, 9, 10 anos, já apresentam esse talento para a matemática. E o Marcelo, do começo da reportagem, já garantiu a participação na segunda fase da Olimpíada. É uma coisa muito grande, assim, então, eu não tenho certeza que eu vou ganhar, só que acho que eu tenho a chance. Pois é. E nós vamos ver aqui na tela que as inscrições para a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas nível A já estão abertas. São as provas com a participação dos alunos do quarto e quinto ano. As inscrições têm que ser feitas pelas secretarias municipais e estaduais e por representantes das escolas federais pela internet. O endereço é este aqui, é o www.obmep.org.br. A participação é gratuita e o prazo vai até o dia 10 de outubro. E uma última informação é que a frequência escolar dos alunos beneficiados pelo programa Bolsa Família registrou o melhor resultado da série histórica. Dos 12 milhões e 600 mil estudantes acompanhados nos meses de junho e julho, 94,86%, ou seja, cerca de 12 milhões, cumpriram o percentual mínimo de frequência escolar exigido pelo programa. A gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!